A paz do Senhor! Seja bem-vindo a este canal do Crente Podcast. Estou com a mulher abençoada de Deus e hoje ela veio contar o seu testemunho mais antes. Eu pergunto para você, você é inscrito no canal do Crente Podcast? Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha. Vai estar ajudando esse canal a continuar se mantendo de pé. Esse canal tem tocado muitas vidas, Deus tem falado muito através de testemunho sendo contado aqui no canal do Crente Podcast. Amém? Então vamos com o testemunho de hoje. Hoje vai ser uma benção. Aleluia! Glória a Deus! Estou hoje com a... Ó, esse nome! Pode falar, pastora Lu! Nossa pastora é conhecida por Ludinha, né? É isso! Mas o nome mesmo é Lourdes, é isso? Lourdes! Lourdes! Isso! Glória a Deus! É a esposa do pastor Rony. Glória a Deus! Ai, que benção! O Rony esteve aqui contando o seu testemunho, que é muito forte. Que privilégio, né? Que Deus transformou, tirou ele do lama sal, né? Limpou e fez um novo, né? Novo ser, um novo... O homem de Deus. Isso! E qual é o episódio do canal que está a produção? Vai estar na descrição do vídeo, tá? Entra e você vai assistir o testemunho do Rony, que é o esposo da Ludinha, né? Isso! Ludinha, você é da cidade de Santo André. Glória a Deus! A igreja também... A igreja também em Santo André, né? É a sua igreja, né? A igreja é a Assembleia de Deus resgatando... Resgatados pela fé. Glória a Deus! Aleluia! Afinal, fomos resgatados, né? Pela fé. Sim, com certeza. Glória a Deus. E hoje você está aqui, né? Para contar o seu testemunho. Que privilégio de estar aqui. Está feliz? Muito feliz. Glória a Deus! E assim, que tudo é preparado por Deus. Sim, sim. Tudo. Em Cresiastes 3, fala que há um tempo determinado, né? Todo o propósito debaixo do céu. Isso mesmo. E eu creio que chegou o tempo de Deus. E até meu esposo fala, deixa eu contar o meu testemunho. Porque já dá o que falar, né? O meu testemunho. Agora você também quer dar o que falar no seu testemunho. Não, agora é só a vez, né? Mas o Senhor também me resgatou, Jamile. Sim. Para a glória do nome do Senhor, também são uma resgatada. Glória a Deus. E eu espero que o seu testemunho seja... que venha edificar muitas pessoas, que vai assistir e agora está assistindo, né? Que vai assistir o seu testemunho, que vem alcançar muitas almas também, né? Isso que eu creio. Que a minha vida, como serva, né? Porque algumas igrejas que eu vou pregar, eu falo... Você quer que fale que é pastora ou missionária, né? Aí eu já fui consagrada missionária na Assembleia de Deus, de Madureira, de Samuel Ferreira, né? E hoje sou consagrada pastora. Mas eu falo que eu sou serva. Sim. Que eu nasci para servir o Senhor, né? Glória a Deus. E eu creio que as pessoas que vão nos assistir, eu creio que vidas serão impactadas. E eu creio que pessoas vão reconhecer Jesus como Salvador. E pessoas que estão sofrendo também, que estão fora do Evangelho, que estão afastadas, eu creio também que vai voltar. E pessoas que estão dentro da igreja, eu creio que vão ser edificadas para a glória do nome do Senhor. Porque ninguém faz nada se não é para glorificar o nome do Senhor, né? Vamos começar o seu testemunho, vai começar a nossa infância. Isso, vamos lá falar da infância, né? Glória a Deus. É interessante que eu falo e eu costumo dizer que tudo começa na infância. Uma infância que tem os seus pais como referencial é uma bênção para a vida dos filhos. E na minha infância, eu descobri bem na minha infância, com sete anos, que os pais que eu conhecia como meus pais, na verdade, não eram os meus pais, e sim meus tios. E isso eu descobri quando eu fui para a escola. E a minha mãe tinha muito cuidado comigo, porque meu cabelo era um cabelo muito grande, comprido. E eu falei, a minha mãe veio me buscar, porque ela não quer que o sol venha queimar os meus cabelos. E as crianças começaram a rir. E falaram, não é, ela não é sua mãe. Sua mãe é outra pessoa, sua mãe é quem você chama de tia, seu pai é quem você chama de tio, que é o Modesto, e a Antônia, que eu chamava de tio. E, na verdade, eram meus pais. E aí começou uma grande revolta, porque eu perguntei para a minha mãe, eu sou adotada? Minha mãe de criação. Ela falou, não. Ela falou, com muita insistência, eu aprendi a ler. Fui ler no meu registro, filha de Antônia Maciel e Modesto Policarpo Ferraz. Falei, então, a senhora mentiu. Aí ela falou, não, é porque você ia ser jogada no rio. E aí eu peguei você, porque você, só os seus pais não queriam, e você ia ser jogada no rio. Então, eu quero falar para você que tem algum problema com os seus pais, que você não se sente amado. que não se sente amada. Eu quero te dizer que Jesus te ama. A Bíblia diz, né, Jamile, que pode uma mãe esquecer dos seus filhos lá em Isaías? Sim. Já está fazendo uma pergunta bem assim, né? Que é difícil, mas tem mãe que esquece, sim, dos seus filhos. Tem mães que até jogam os seus filhos dos prédios, como nós assistimos na TV. Mas essa, todavia, esquecer, o Senhor não esquece. Então, hoje eu entendo que Deus tinha uma obra na minha vida, desde o ventre da minha mãe. E eu tenho uma história. Então, hoje, antes a minha cabeça era totalmente deturpada, né? Mas hoje eu sei que eu tenho uma história, e hoje eu trabalho ajudando muitas mulheres. Glória a Deus. E Deus transformou a minha história, e do pastor Rony, em livros, a nossa biografia. Sim. Então, temos livros escritos com a nossa história. Então, eu creio, a Bíblia diz que o Senhor transforma toda maldição em bênção. E, a partir daí, só que, na época, como eu não conhecia o Senhor, e não servia o Senhor, eu era uma criança e uma adolescente revoltadíssima. E eu fazia de tudo para prejudicar mesmo os meus pais, né? Que eram os meus tios. E eu falava palavras, assim, de ódio, palavras de maldição. E, Jamile, uma coisa que aconteceu muito na minha infância, que me marcou muito, que a palavra que eu falava acontecia. Então, uma vez, um caminhão estava passando cheio de batatas, e, na hora, eu estava comendo goiaba em cima do pé de goiaba, e eu falei, bem que esse caminhão podia cair e virar, tombar esse caminhão. Na hora, ele tombou. Nossa. Meu Deus. Então, o mal, ele é real. E palavras têm poder. O mal existe também. E palavras têm poder. Então, como a revolta e o mal estavam dentro de mim, então, esse poder, ele era tão intenso ao ponto de falar palavras do que o meu coração estava cheio. Em provérbios diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então, para quem vai nos assistir, toma cuidado com palavras. Abençoa. E a Bíblia diz que quanto mais nós abençoarmos, mais nós seremos abençoados. Então, hoje, na minha boca, só sai palavras de bênção, palavras de cura, e palavras que libertam as pessoas. E sempre que eu falava, alguma coisa acontecia. E a segunda coisa que aconteceu, eu tinha muita vontade de andar de bicicleta. E um menino estava me ensinando a andar de bicicleta, e os meus pais, que, na verdade, conheci como tios, passaram. E eles falaram assim, chamaram a minha mãe e falaram, olha, ela está namorando. Eu vi ela com um menino. E eu falei para os meus pais de criação, não estava namorando, estava tentando andar de bicicleta, aprender a andar de bicicleta. Para você ser falando, eu não sei andar de bicicleta até hoje. Será que dá para aprender ainda? A minha mãe também nunca aprendeu. Sério? Nossa, eu tentava tanto ensinar tudo. Até hoje, ela não sabe, acredito. Ela já tem, acho que uns cinquenta e poucos anos, já. Cinquenta e dois. Mas, se tiver vontade, pode ser que a gente consiga. Não, quem tem força de vontade, quem quer, consegue. Então, e aí eu falei para a minha mãe, já que vocês vão me bater, vamos fazer uma coisa, então. Se eu estiver namorando, e eu estou mentindo, vai dar uma dor de dente, que o meu rosto todinho vai ficar inchado. e se eles estiverem mentindo, olha aí o poder das palavras, e se eles estiverem mentindo, o meu pai de criação, o meu pai de criação, o meu pai, que vocês dizem que meu pai é ele, porque o meu pai, porque o que eu queria mesmo, eram meus pais de criação. Mas os meus pais, então ele vai estar com dor de dente. Dito e feito. Minha mãe foi lá na minha avó e falou, nossa, por que o Décio não foi trabalhar? Meu pai se chama Décio, né? Meu pai hoje é falecido. E ela falou, porque ele amanheceu com uma dor de dente tão forte, teve que ir no dentista, e olha como está o rosto dele. Tudo que eu falava, acontecia. Mas essa minha tia, que eu chamava de mãe, ela também é falecida, Maria e meu pai, que era meu tio João, são ambos falecidos hoje. Quando eu tinha 10 anos, ela começou a ficar doente, que nós não sabíamos, achávamos que era doente mental. Como eles falaram, ela está louca. E eles internavam ela no sanatório. E interessante que algo que aconteceu, que também me marcou bastante na infância, foi que quando ela meia-noite, ela deitava, dormia meia-noite, ela acordava falando várias vozes. Aí o meu pai de criação falou assim, é porque ela está doente da cabeça, por isso que ela fala várias vozes. Foi ela falar uma voz, a voz diferente, de uma mulher diferente, ela fala a voz de homem. E o meu pai falou, é porque quando não tem juízo, a voz muda. Achei, como que o juízo vai mudar a voz? Mas, tudo bem, criança não entende muito, eu amava tanto ela, que eu saía correndo atrás dela. E ela pegava uma imagem, de aparecida, num braço, e uma faca enorme na outra. E teve uma vez que ela veio até mim para me matar mesmo, e quando ela veio para me matar, aí ela falou uma voz de homem, você eu não posso matar. E na hora que ela falou essa voz, a mão dela soltou a faca no chão. E eu fiquei muito pensando, por que ela não poderia me matar? Porque Deus tem uma obra na minha vida. Então, eu quero também profetizar, em nome de Jesus. Glória a Deus, Jesus. E o Espírito Santo me mostra, que o Senhor está dando livramento de morte. Glória a Deus. Que tem, sabe, adolescentes, que já estão tentando tirar sua própria vida, porque são infelizes. E a felicidade não está em pessoas, e você pode ter tudo, mas eles são infelizes, porque tem um vazio dentro, que é a falta de Cristo. E o Senhor Espírito Santo está me mostrando, que tem adolescentes que o Senhor está dando livramento nesta hora, tem mulheres que o Senhor está dando livramento, tem jovem que Deus está dando livramentos, porque o Senhor é aquele que livra, porque o Senhor tem uma grande obra, e a obra do Senhor, o Senhor, Ele cuida, o Senhor livra de todas as formas, porque Ele tem todo o poder de livramento, Ele usa a sua multiforma, e Ele faz uma obra de maravilha, uma obra extraordinária, e eu creio que vai ter testemunho, Jamile, para a glória do nome do Senhor. Ele mantou com o derebas, assim como o Senhor me livrou, o Senhor também está dando livramento, porque o Senhor ama. Glória a Deus. E o Senhor não quer que ninguém, que nenhuma alma venha a se perder. E hoje em dia, é muito isso. Muito. Pessoas se sentindo infelizes, jovens se sentindo infelizes, com depressão, com síndrome do pânico, e o Senhor tem cura, o Senhor tem cura, tem libertação. Glória a Deus. Eu creio. E está no mundo, mas o mundo não preenche, eles pensam que o mundo vem preencher aquele vazio que eles têm no coração, dentro deles, mas não preenche, porque quem preenche de verdade é o Senhor Jesus que preenche. Jamile, olha, é assim, eu era infeliz, e hoje a gente também vê muitos infelizes, porque não existe plena alegria sem Jesus. Sim. Você quer um... Você, por exemplo, tem sonhos, não tem? Sim. E Deus realiza. Com certeza. E Deus está realizando o sonho na sua vida, na vida do Rafael, e vocês sonham grandes. E o Senhor diz que pode sonhar, que Ele realiza. Quem sonha grande é porque Deus dá o sonho grande, porque Ele é grande. e quando você compra um carro dos seus sonhos ou uma casa dos seus sonhos, no dia que você compra, você está assim. Feliz da vida. Hoje eu coloco tanta alegria, hoje no meu coração não comporta mais tanta alegria, tanta felicidade. Passa quatro, cinco meses, aquela casa já tornou para você normal. Isso. O carro também, quando você entra no carro, você fala, que cheiro de novo. Nossa, não acredito, né? É. E passa um ano, ele já é um carro de um que faz um ano, ele já é, né? Já não é a mesma coisa. Então, quer dizer o quê? Que tudo que esse mundo tem para oferecer são alegrias momentâneas e passageiras. Isso. Mas a alegria que Cristo nos dá, ela permanece eternamente. E é essa alegria que o Senhor quer dar para você. A Bíblia diz em Salmos 30, no verso 5, o choro pode durar uma noite. Mas não está falando vai durar, pode durar uma noite. Mas a alegria vem amanhecer. Ele está querendo dizer o quê? Que tem choro, sim. Mas também tem data, assim, marcada para ter alegria. Isso. Porque a alegria quem dá é o Senhor. Glória a Deus. Então, essa foi a minha infância. E como eu era revoltada, Jamile, eu comecei a namorar muito cedo. Aí eu comecei a namorar, eu tinha, ia fazer 13 anos. E eu comecei a namorar um moço estudante. Era um estudante. E o meu pai, aí, nesse momento, quando minha mãe, que eu te falei para você que a minha mãe ficou doente da cabeça, são meus pais verdadeiros com a minha irmã, foram me buscar. Eles falaram, você não pode mais ficar com o seu pai, que é seu tio. Então, vamos levar você para casa. Então, aí eles me levaram para morar com meus pais verdadeiros. Aí começa um outro processo de revolta. E eu queria ir em baile, eu queria ir para as baladas, e meu pai não deixava. E aí eu comecei a falar, então eu quero casar cedo para ficar livre desses meus pais. Revoltada, cantava a música do mundo, sou rebelde, porque o mundo quis assim, nunca me trataram com amor. E a minha mãe queria me bater, eu falava, pode bater, pode me matar, você não é minha mãe mesmo. essa revolta. Comecei a namorar com 13 anos com um estudante, só que ele falou, não posso casar com você antes de me formar. Eu tenho que me formar, vou fazer faculdade, porque eu quero dar uma condição boa financeira para você e tudo. Aí meu pai comprou uma padaria. Meus pais, que agora meus pais mesmo, e biológico, que eu já estava morando, comprou padaria, e nós começamos a trabalhar nessa padaria. E nessa padaria, eu conheci o padeiro, e ele começou a mandar bilhetes. Na época, hoje a gente é Instagram, Facebook, WhatsApp. E naquela época era bilhetinho mesmo, cartinhas, e me escrevendo, eu amo a filha do meu patrão. e dando CDs. Tinha até aqueles vinil, não é? Nossa, não é do seu tempo, tá? Eu sei. Meu pai, minha mãe. Da sua mãe, acho que sim, né? Sim, sim. Então, e mandando CDs, mandando aqueles discos de Eu Como Te Amo. Ah, aqueles discos, né? Eu lembro, meu avô tinha um monte, ainda eu peguei esse tempo, mas eu lembro um pouquinho. Aí eu falei, meu pai me chamou e falou assim, você vai namorar esse moço até ele terminar a faculdade? E naquela época, namoro, muito tempo de namoro, se depois não dessem certo, a moça ficava, né? Falada, como eles diziam. Todo mundo comentando, ih, namorou, e o cara não quis, né? Então, ficava já bem mal, assim, a sua família. E meus pais, como era nome, a família Policarpo Ferraz, né? Nome da família que tinha fazenda, e tudo, família Policarpo, família rica, de posses, fazendeiros. Então, meu pai começou a falar, eu e esse, e esse daí, me mandando bilhetinho. Quer saber? Aí eu virei para ele e falei, você casaria comigo? Bem rápido, ele falou, eu casaria, o padeiro. Sim. Aí eu falei para o meu, terminei, com o moço que fazia faculdade, comecei a namorar o padeiro, namorei. Dois meses, fiquei noiva, no terceiro mês, eu casei com 16 anos. muito rápido. Com 16 anos, casei, né? E eu tenho três filhos, né? Que é o Alex, né? E é o Jefferson e o Josmar, né? Então, o Alex é o mais velho e o Jefferson é o do meio e o Josmar, que é o mais novinho. Três homens. Três. Um tem 47, um 48, que é o mais velho, e o Josmar, que tem 43. Sim. Então, eu tenho hoje, né? Tenho... Olha, nem parece. Isso, eu tenho seis, seis netos, né? e tenho duas bisnetas. Meu Deus! É, você teve eles novinha, né? Sim, eu fui vó com 35 anos. Nossa! Muito! Que benção! Então, por um lado, sim. Dá para aproveitar bastante tempo com eles. Sim, mas casei totalmente fora da direção de Deus, né? Sim, sim. Então, meus filhos são benção, né? Tenho as minhas noras também, que eu amo, né? Que é a Viviane e a Aline, e os meus netos também são benção, mas um casamento fora da direção de Deus. Olha você aí, moça em moça, ore, pede confirmação para o Senhor, porque se for da vontade de Deus, Deus estiver no seu casamento, será uma benção, porque projeto família, é o projeto de Deus, e o inimigo odeia, ele vai tentar, e o Espírito Santo já me revela, que tem casamentos, que eles estão pensando em divórcio, mas o Senhor vai restaurar, porque divórcio nunca teve no coração de Deus, o divórcio é pela dureza dos corações, mas o plano de Deus é um casamento abençoado, uma família abençoada, e eu quero já abençoar a sua família, porque através de Abraão, através de Abraão, o Senhor disse para Abraão, bendita serão todas as famílias, então eu quero abençoar a sua família, seus filhos, em nome de Jesus, será uma família próspera e abençoada, e quebrar toda a maldição, em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus, e aí eu casei com 16 anos, tive meus três filhos que eu te falei, e quando meus filhos já estavam com 10 anos, eu separei, aí separei, e foi bastante complicado, porque naquela época, separar, já falei para você que se o meu pai falou que namoro longo já não é para uma família tradicional, que já fica mal visto na família, imagine agora um divórcio, e naquela época também era bem mais complicado para a mulher divorciada, e naquela época a gente era da igreja católica, e levava ofertório na igreja católica, então as mulheres católicas atravessavam a rua, quando me via, e atravessavam do outro lado, porque eu era separada, então fui bastante discriminada, e como eu não trabalhava fora, nada, cuidava só dos meus filhos, aí tive que arrumar um emprego, e eu arrumei um emprego num lugar de uma... até ela é famosinha até hoje, chama Bete Bebê, não estou fazendo propaganda não, mas quem é mãezinha gosta de... É a sua história, né? É a minha história, as mãezinhas gostam muito, porque é muito bem feita, eu trabalhei lá, e para você, quando eu trabalhei, para você ter uma ideia, eles mandavam cartas, eu ligava para ela, falando que tinha uma mulher prostituta trabalhando lá, uma mulher garota de programa trabalhando lá, e que eu dançava em boates, e que eu era amante do homem mais rico de socorro. Jesus! Para você ter uma ideia, que a Embalharina é meu esposo, eu não sei dançar nada, eu só danço no Espírito, se eu fosse dançar, naquela época, olha, eu morro de fome, mas hoje eu danço na presença do Espírito Santo de Deus, mas aí a Bete falou assim para mim, não tem nem lógica essa carta, nem para caluniar, ele teve bom, não foi inteligente, porque como você vai submeter a um trabalho difícil, a gente trabalhava de passadeira, serviços gerais, tinha que tecer, a gente passava os panos, depois ia no verloc, depois ia na reta, tinha que fazer tudo que tinha ali em serviços gerais, e você ia submeter sendo amante do homem mais rico da cidade. É! Né? Nossa! Então, você não precisaria trabalhar, no caso, né? Então, foi bem difícil, porque na cidade de socorro, onde eu nasci, em uma cidade, não é uma cidade grande, uma cidade pequena, acho que é 50 mil habitantes, então, foi complicado, né, esse tempo, e foi nesse tempo, né, eu conheci uma amiga que ia, olha só que coisa tremenda, ela falou assim para mim, Sara, essa minha amiga, ela falou, vamos na igreja, que a minha tia vai se batizar na igreja batista tradicional, só que eu já vou te avisar, hein, eles vão falar, quem quer reconhecer Jesus como salvador? Você não aceita! Daí eu falei, por quê? Porque não pode fumar, não pode beber, não pode ir na balada, e eu falei, e crente, então não pode fazer mais nada? eu falei, nossa, que vida chata, então, crente não pode divertir? Ela falou, não, crente não pode nada, né, aí, o que aconteceu? Aí, quando nós fomos na igreja, o pastor começou a falar, falou tudo a minha vida, eu só chorava, eu só chorava, só chorava, e o que aconteceu? A hora que ele falou, quem quer reconhecer Jesus como seu único, suficiente salvador? E a palavra vinha, não aceita que não pode fumar, não aceita que não pode beber, não aceita, mas uma mão, ergueu assim a minha mão, era uma mão que eu não contive, eu não pude parar aquela mão, tão forte, que ergueu a minha mão, e naquela noite, eu reconheci Jesus, como salvador, mas fui para a balada, do mesmo jeito, meu Deus, porque a minha amiga não levou mais para a igreja, ia na balada com ela, ia fazer que você, no mundo, você ache que aquilo que é a felicidade, bebia, fumava, dançava com meus filhos, os amigos do meu filho falavam assim, nossa, Jefferson, você está com aquela moça linda, linda, eu parecia muito novinha, aquela moça linda, que moça linda, é minha mãe, meu filho brigava, eu ia no baile da cidade com eles, no Clube 15 de Socorro, mas teve uma vez, aí eu conheci o Rony, aí tinha uma amiga que eu passei bastante dificuldade, me ajudou bastante, eu sou filha de mineiro e gosto muito de queijo, é bom, como eu tinha sozinha, eu separei, fiquei com meus três filhos, então eu comprava as coisas necessárias, por exemplo, o supérfluo não tinha, que seria uma coisa, vamos lá, os queijinhos, sempre foi bem caros, até hoje, hoje ainda continua caro, então a minha amiga sabia que eu gostava muito de queijo, sempre me mandava queijo, coisas gostosas, doce de leite, e ela era aniversário dela, e como eu trabalhava bastante, eu falei, eu vou no aniversário, depois eu venho e tal e tal, conheci o Rony, que ele ia dançar com as mulheres coroa da cidade, e ele falou para a minha amiga, nossa, aquela moça não dança não? falou, ela não dança não, aí ele dançou com todas, depois me chamou para nós conversarmos, aí ele falou assim para mim, nossa, é a primeira moça que eu estou tendo uma conversa muito boa, porque eu não gosto de conversar com mocinha, ela tem uns papos, nada a ver, aí eu falei, mas quantos anos você acha que eu tenho? daí ele falou, uns 20, aí eu falei, não, eu tenho 31 anos, eu tenho 3 filhos, ele ficou assim, o quê? falei, eu preciso ir embora, que meus filhos querem em casa, e aí ele falou, então, tá, fui embora, aquela noite nós nos conhecemos, aí o pai do Altieres Barbeiro, que ele trabalhava para o Altieres, falou, olha, sabe quem eu vou encontrar? O jovem galã da dança, né? Sim. Aí, aí o que eu fiz? eu falei, ah, leva uma carta para ele, aí ele levou uma carta, ele falou, eu não quero saber de carta, eu não quero saber de fã, aí ele falou, não, mas essa é da Lourdes, né? Aí ele falou, essa eu quero, aí ele voltou para a cidade para dançar, contratado para dançar, e aquela noite nós ficamos juntos, só que daí meu pai me chamou, meu pai falou assim, peraí, quando que você vai criar juízo, menina? Esse moço, ele é um bailarino, e bailarino não ganha nem dinheiro, novinho, solteiro, já que seu casamento não deu certo, porque eu casei, na verdade mesmo, mas para provocar meus pais, que meus pais falavam, tem que casar com quem já tem casa, tem que casar com quem tem condição financeira, eu falei, vou casar é com o padeiro, para provocar ele, e casei, e aí, como casei, já fora da direção de Deus, então, tudo deu errado, né? E, então, quando eu conheci o Rony, ele também falou, vai fazer, cometer segundo erro, e eu falei, então tá, então eu vou namorar? Não, na verdade, como ele ia cada mês para socorro, eu conheci um amigo do meu primo, e ele olhou para mim e falou, você está com uma aliancinha de compromisso? Eu vou tirar essa aliancinha em sete dias. eu comecei a rir, né? Aí, ele pegou e comprou, lembra que eu te falei que eu gostava de queijo, de tudo? sim. Ele fez uma compra, ele foi conhecer meus filhos, enquanto eu estava trabalhando, ele foi no supermercado, comprou de tudo, quinze latas de leite moça, doces, queijos, e encheu minha casa, comprou, falou que o sofá da minha casa estava velho, comprou sofá novo, deixou móveis novos na minha casa, aí eu fiquei pensando, nossa, o Rony não me dá nada, é jovem, eu acho que o meu pai tem razão, eu vou desistir, em sete dias eu desisti do Rony, e comecei a namorar esse moço que era divorciado, já tinha filhos e tudo, só que, aí, com o tempo que eu namorei ele, eu descobri que ele era pai de santo, e que ele tinha feito trabalho, ao mesmo tempo, que eu tinha medo dele, eu não conseguia me libertar, olha, por isso que ele falou, sete dias, você já estava fazendo trabalho lá para sete dias, como imita, Jamile, porque sete dias, foi em seis dias, oh glória a Deus, aleluia, em sete dias, o senhor seis, ele trabalhou, no sétimo, ele observou, isso, tudo que ele fez, porque o senhor não se cansa, ele observou tudo que ele fez, ele viu que tudo foi maravilhoso, tudo que o senhor fez, e o inimigo, ele quer copiar tudo, e o senhor está repreendendo hoje, obra de macumbaria, de feitiçaria, você que está aí, sabe, porque, feitiçaria, a pessoa, realmente, ela fica enfeitiçada por outra, ela realmente prende outra pessoa, a divórcio, separação, por macumbaria, feitiçaria, mas, o nosso senhor Jesus Cristo, tem todo o poder, para quebrar esse mal, e eu creio, que vidas serão restauradas, porque o senhor está quebrando hoje, glória a Deus, todo esse mal, eu creio, e eu fiquei enfeitiçada, por esse homem, enfeitiçada, e uma vez ele bebia muito, e ele beba o tanto, que eu fui no banco de trás, e o meu primo foi no banco da frente, que nós íamos para uma festa, e ele foi o tempo todo falando palavrão, e, de repente, um acidente, no carro que nós estávamos, as meninas que estavam conosco, minhas primas, e ela estava com seus namorados, eles, desesperados, entraram em pânico, chorando, eu falei, por que vocês estão machucadas? Vocês estão machucadas? Não! Porque, olha, tem um barranco ali, eu tinha visto um barranco, na verdade, eu tinha visto um barranco, mas, na verdade, era um precipício. Meu Deus! Se a gente tivesse caído lá, não ia sobrar nada de ninguém, mas eu tinha visto um barranco, eu tinha visto um barranco, quando nós olhamos o carro, acabou com o carro, e nós não machucamos nem nada, nada. Saiu ileso. Ileso. E, aí, nesse tempo, aí eu liguei para o Rony, eu falei assim, olha, eu descobri que ele é macumbeiro e que ele fez uma obra de macumba em sete dias. E eu não consigo sair. Meu Deus! Você é crente? Será que você pode fazer oração por mim? Aí, o Rony pegou minha foto. Olha o poder da oração. Tiago 5,16. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E ele pediu para a igreja estar orando. E a Bíblia também diz, né? Sim. Que nem uma arma forjada contra a igreja de Cristo prosperará. Então, ele começou a pedir para as irmãs orarem por mim e tudo. E, então, havia uma intercessão por mim. E aquilo foi me fortalecendo. Aquilo foi me fortalecendo. E eu, o Rony, orando. E eu, as irmãs orando. Sim. E eu acabei tendo força. Liguei para ele e falei, nunca mais você me procure. E o Rony fazendo oração. E nessa época que o Rony, acho que ele contou aqui no podcast, que ele não sabia de dons de revelação. E ele levou minha foto, né? Também nessa irmã que ela tinha dom de revelação. E para ela orar, para falar se ele ia casar comigo. Só que ele colocou a foto na Bíblia. E quando ela foi orar por ele, ela falou assim, moço, eu vejo dois caminhos. Um caminho, eu vejo, ovelhas. Todas estão com um sininho no pescoço. E outro caminho, moço, eu vejo um peixe. Muito grande. E eu quero te dizer que peixes são almas. E ovelhas, né? São ovelhas, são pessoas que o pastor cuida de ovelhas. Então, são um chamado pastoral. Aí, meu esposo, não entendendo, né? Meu esposo falou assim, é, pera, essa velha é doida. E vem aqui para ela falar se eu vou casar com a Lurdinha. E ela me fala de ovelha, de peixe. E saiu, sabe quando a pessoa sai revoltado? Nossa, eu queria ouvir uma coisa. Estou ouvindo nada a ver com o que essa velha falou. Ela é doida. Quando ele estava indo, ela, moço, e tinha muitas pessoas ali para ela orar. Ela é uma mulher de Deus, missionária Esther. Quando Deus usa ela na revelação, é profundo. E quando ela, ele falou, moço, e essa foto que está na sua Bíblia, essa moça, será transformada, será liberta. Deus tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Ela será sua esposa. Olha. Olha que lindo. Ainda tem profetisa. Sim. Ainda tem profeta de Deus. Ainda tem remanescente. Verdadeiros, né? Sim, verdadeiros. Tem um aí, profetadas. É. Né? Tem uns que até vê nome, sobrenome, não sei o quê. Né? Para depois falar. Misericórdia, Jesus. Fala nome, sobrenome, mas tudo que foi pesquisado, né? Mas a Bíblia diz, ai, daquele que falar no nome do Senhor. Isso. Que cada um vai dar conta do Senhor. Mas você que é um servo verdadeiro e que está passando por momentos difíceis, de críticas, de calúnias, de difamação, eu tenho uma palavra para você. Assim, aqueles que estão na palavra de Deus, passou. Jeremias passou, Ezequiel passou, né? Todos os homens de Deus e mulheres de Deus passaram por tudo isso que nós estamos passando hoje. Mas eles não desistiram. Então, o Senhor manda falar para vocês, homens de Deus, mulheres de Deus, pastores, né? Evangelistas, missionárias, não pare. Pelas críticas, o Senhor Jesus disse em João, que neste mundo passaríamos por aflição, mas tem de bom ânimo. E aquele também, né? Que está com a mão no arado, este não pode olhar para os lados. Porque se ele olhar para os lados, é que ele não está apto. E é daquele também, né? Que põe a mão no arado e ele para. Então, eu quero profetizar em nome de Jesus. Você que está pensando em parar, em desistir pelas críticas, pela falácia, pela palavra maldizente, pela mentira. O Senhor diz, não pare. Em nome de Jesus. Eu quero profetizar na tua vida. Olha o Senhor segurando na tua mão. E o Senhor te diz, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas porque eu sou contigo. Em nome de Jesus. Amém. Porque tem galadão. Deixa falar. Como disse o pastor Rony, falar até papagaio fala, né? E aqui nós temos pessoa de Deus aqui também que está conosco, né? Sim. O pastor Ricardo está aqui também. E ele tem surpresa depois, né, Janine? Tem o testemunho dele. Nossa, é um filho. A esposa dele, o Pedro, para nós é um filho do coração, né? E então, aconteceu isso. Aí o Rony orava, voltei. Com ele. Com ele. Não foi fácil, né? A minha sogra falou assim, você escolhe. Ou ela ou eu. Porque ela já é mãe. Mais velha. Meu esposo vai fazer 55 e eu tenho 66. A mãe dele não aceitava. Não aceitava. E aí ele falou, não mãe, eu escolho ela, porque a senhora é minha mãe e ela vou querer minha esposa. Isso. E você sabe, Jamila, que eu fui na igreja. Ai, vamos voltar aqui do acidente? Sim, do acidente que você teve. Do acidente. Quando eu converti, quando eu fui para a igreja, uma missionária falou, você que está de brusa vermelha, fica em pé, eu olhei para trás, achando que era outra pessoa. Ela falou, você que olhou para trás, Deus manda te dizer que naquele acidente, que não aconteceu nada com você e nem com ninguém que estava no carro, o Senhor me mostra que tinha anjos, que ficou à frente, por ordem do Senhor Jesus, para livrar, por causa de você, Deus deu livramento para todos que estavam no carro. Porque Deus tem uma obra missionária. E tu irás às nações e tu vai pregar a minha palavra. Na hora, eu acreditei pelo acidente, eu nunca contei para ninguém. E eu acho que nem meu esposo sabe desse acidente. Agora vai saber. Agora ele vai saber. E na hora eu falei, agora, do acidente foi verdadeiro, mas pregar as nações, aí já está demais. E aí eu brinquei assim, eu sei pregar, ah, eu sei pregar prego? Ah, nem prego eu sei, que eu fui pregar uma vez e bati o martelinho no dedo, né? Brincando. Aí quando eu fui fazer teologia, pregar é fixar pregos. Então, realmente, quando Deus fala, ele cumpre. A Bíblia diz que ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. E hoje você leva a palavra do Senhor, né? Pela misericórdia. Na igreja, já fora também, aqui no Crente Podcast já está aqui. No Crente Podcast. E até o podcast é crente aqui, né? Isso, é tudo crente aqui. Isso mesmo, aqui só vem ungido, né? E vamos orar por isso, para que Deus envie ungidos. Glória a Deus. Que aquele que for, que não for de Deus, que for falso, que o Senhor não permita sentar aqui nesse sofá, porque aqui é crente podcast. Isso mesmo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Só que não tem vez, porque a Bíblia diz que onde a luz está, as trevas têm que bater em retirada. Isso. Em nome de Jesus. Então, aí, já que eu fui para a igreja, né? Igreja Batista, do pastor José Bernard de Avasti. E chegando lá, eles me chamaram para cantar no coral. Já cantava em coral, né? Ah, olha. Então, é como o nosso... Vocês vão ser pastores de jovem, hein? O Senhor fala, tá? Ah, glória a Deus. É, o que Deus tem na vida de vocês. Amém, Jesus. Muitos jovens, eu vejo jovens, né? Na sua mão e na mão do Rafael. Glória a Deus. Eu vejo vocês aí com... E jovens que ninguém dá nada, viu? Jovens perdidos aí nas noitadas, se narguile, né? Essas noites aí que têm acabado com jovens nas drogas. E tem... Tanto o Senhor me mostra... É lindo que o Senhor me mostra tudo... Sabe aqueles peixinhos ainda? Que são... Que não estão bons para tirar da rede. Então, o Senhor diz que são adolescentes, jovens. E o Senhor... Vocês são as redes que o Senhor vai usar. Glória a Deus. Cheio da unção de Deus. E eles vão estar crescendo e vão ser, sim, homens de Deus. Glória a Deus. E vocês vão estar, assim, com a minha idade. E vocês vão falar, assim, Jesus, obrigado. Glória a Deus. Por ser instrumento do Senhor. Deus é maravilhoso. E aí, como todos que iam na igreja profetizavam, né? E aí, eu achei tão interessante que os batistas falaram assim, você e seu esposo, porque nós casamos, o pastor Bernardo fez. Nosso casamento foi... Pessoa aceitou Jesus. Nosso casamento teve de tudo que você possa imaginar. E ele falou, vocês fazem uma oração igual do pessoal do Pentecostal, da Assembleia. Vocês falam em línguas. E a gente, Deus já deu o dom. Quando eu fui batizar, antes de eu batizar, eu fui batizada no Espírito Santo. E quando eu fui batizada no Espírito Santo, coisa linda é o Espírito Santo. Você já estava com o seu esposo, o Rony? Sim. O Rony não contou que ele foi batizado muitas vezes? Sim. Então, quando eu fui batizar, eu fiz o cursinho de seis meses, né? Ele ficou com tanta vontade que ele foi conversar com o pastor. Ele falou, pastor, nunca me deram o cursinho. Eu pensava que cada vez que você batiza, apagava os pecados. Eu pecava, batizava. Pecava. Olha o crente que não conhece Bíblia. O Senhor disse o quê? Erreis por não conhecer as Escrituras. Em João 8, fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Crente que não conhece Bíblia, por isso que eles perguntam para mim, pastora, qual igreja é certa? Batista, Assembleia, e começa a falar os nomes da igreja presbiteriana. Eu falo, a igreja que prega a verdadeira palavra de Deus. Isso. Se tem palavra de Deus, fica ali, né? Glória a Deus. Porque perfeito é só lá do céu. Se quiser uma igreja perfeita, ora para Jesus levar, logo, né? Lá a igreja de Jesus é perfeita. Aí, quando eu comecei, daí eu falei, o Senhor está confirmando demais para me pregar, e eu comecei a estudar. Glória a Deus. E comecei a estudar, e o Senhor, meu pastor, ele foi para a missão, e o Senhor, então, falou com o meu esposo, e nós fomos para a Assembleia de Deus. Ele foi antes, seis meses antes. E eu fui seis meses depois. Porque o meu esposo falou assim para mim, amor, não sei que você na Assembleia, porque eu não quero que você tire o brinco, e não quero que o seu cabelo é pintado, o seu cabelo de loira, e acho que eles vão te matar lá. Aí, aqui, Deus te deu o dom, que eu falei que eu fui batizada no Espírito Santo, e eu estava segurando na mão de uma moça, na hora, o Senhor me deu uma visão da vida dela, e eu não entendi ainda. Eu falei, nossa, aí eu vi você deitada, e pessoas pisando em você. Aí, passou duas semanas, ela falou, vamos na casa do meu ex-namorado, que ela foi para a igreja também, por causa do ex-namorado, e porque na nossa igreja tinha dança, e ela também era dançarina com o Rony. Ela falou, mas na igreja tem dança? Eu falei, na igreja Batista? Tem. Ela falou, então, eu vou lá para a dança. E ela era também no centro espírita, tudo. Aí, ela jogou todas as roupas também que ela tinha do centro espírita, se converteu, hoje era professora de escola dominical. Olha, que bênção. Que bênção, né? Quando Deus sai uma obra na nossa vida, faz obra também na vida dos nossos amigos. E é completo, né? Completo. Você viu como aqui se estende a salvação, né? Que também esse podcast, crente podcast, venha salvar, venha libertar, transformar esta tarde. Em nome de Jesus, né? E eu creio que quem vai ouvir vai ser transformado pelo poder da palavra do Senhor. Aí, eu... Deus me deu o dom de revelação. Aí, o meu esposo falou, amor, na Batista, na Assembleia, se você for Deus te der para revelar, eles não vão aceitar. Na Assembleia, por causa da cor do seu cabelo. E eu não quero que você tire o brinco. Vestido, eu já usava. Sim. Porque o meu pastor falava que vestido era elegante, que calça jeans não é para ir na festa. Porque a igreja, a festa é para Jesus. Eu falo que cada culto é uma festa. Eu não sei como que tem gente que é domingueiro. Ai, eu não entendo. Entra em vocês, me fala. Entra em vocês, assim, que a pessoa só vai de domingo na igreja. Pessoas que têm condições de ir e ficam em casa e só vai de domingo. Eu entendo pessoas que trabalham, que não têm como ir, estudam, não têm como ir. Mas uma pessoa que prefere ficar em casa assistindo séries, assistindo filmes e não vai na casa do Senhor. Nossa, eu ia todos os cultos, não perdia culto. E o Senhor foi, sabe, me fortalecendo, me renovando. Às vezes eu trabalhava, porque a minha profissão é esteticista, né? E eu tinha muito, eu sou esteticista facial, corporal. A gente fazia o dia da noiva. Eu ia cansada, mas saia de lá renovada. E ele falou, amor, então fica aí na Batista mesmo. Mas o Senhor falou assim, vocês dois juntos. Porque eu falei, ai de ti se não casasse com ele. Então, meu casamento, nosso casamento, né? Foi preparado por Deus. E aí eu falei, não, amor, eu vou ficar com você na Assembleia. Meu Deus. Aí eu fui na Assembleia de Deus. Eu fiquei de 18 anos na Assembleia. Quando eu cheguei lá, tinha umas senhoras muito simpáticas, mas tinha umas, estão da cara a fé. Você que é crente aí. Nem Jesus agradou a todos, né? Quanto mais a gente, né? Mas aí sabe o que o Senhor falou para mim? Eu já pregava? Sabe o que o Senhor falou? Eu falei, Senhor, agora elas não me aceitam aqui no circo de oração. Eu sentava perto delas, elas não falavam comigo. E eu tinha que mudar de lugar. Aí o Senhor falou para mim, então, você não pregava? Primeiro os Coríntios 13, sobre o amor? Agora eu te trouxe aqui para você viver o amor. Pregar o amor é uma coisa. Viver o amor é outra. E eu falei, mas como assim? O Senhor falou, você sabe do amor do qual eu te ensinei? Agora você vai viver? É amar aqueles que não te amam. É amar aqueles que são diferentes de você. É amar essas irmãs que estão de coque, que não podem pintar o cabelo, que não podem usar uma maquiagem. Você vai amar. Eu falei, o que eu tenho que fazer? O Senhor falou, vai até elas, que elas estão infelizes. Elas estão infelizes, elas não se sentem amadas. As pessoas humilham elas. Vai até elas e dá um abraço. Eu falei, Jesus! Se ela não quer nem falar a paz do Senhor, está tirando a mão, que eu dava a paz do Senhor. Ela falou, Senhor, eu vou lá dar um abraço, Senhor. Ele falou assim, eu te dou ousadia. Então, o Espírito Santo me deu uma ousadia. Receba a ousadia, hein? Glória a Deus! Do Espírito Santo. Está saindo o Espírito de covardia, mas está entrando o Espírito de ousadia. Glória a Deus! Ousadia é fazer aquilo. Os apóstolos tinham ousadia. Pedro tinha ousadia. Fazer aquilo que ninguém fazia. É uma palavra meia chula, que é fazer aquilo que ninguém fazia, mas esse é atrevido. Sim, né? Então, eu fui, dei esse abraço, e elas começaram a chorar. Choraram, choraram, choraram. Quando eu cheguei no outro ensaio, uma Bíblia aqui, outra Bíblia lá, ela, Lurdinha, Lurdinha, vem sentar aqui. A outra, nada, ela vai sentar comigo. Eu sento um pouquinho aqui, eu sento um pouquinho lá. Então, o amor faz a diferença. É como eu falo, né? Jesus estava aqui na Terra, nem todos ele agradou, mas amou e continua amando a todos. Então, ele não ama o pecado, né? Não ama o pecado, mas amou. E continua amando. E nós temos que amar o próximo, mesmo que o próximo não nos ame, como aconteceu com você, né? Mas você foi lá, amou e continua amando. E Deus mostrou quantas elas estavam machucadas. E você levou o amor para elas. O amor de Deus, o amor, né? E aí, tudo deu certo. Então, quando eu saí da Batista também, eu pedi para Deus me tirar com raízes, então. Eles fizeram uma festa para mim e começaram a testemunhar. E uma das irmãs, várias irmãs, falou, sabe por que eu fiquei na igreja? Porque quando eu entrei, você me deu um abraço. E eu precisava muito daquele abraço. Então, hoje, o que falta muito é isso. E é bíblico, né? Sim. Que fala que... Você acredita que Jesus está voltando? Sim, com certeza. Então, Jesus está voltando e está acontecendo tudo, né? Você vê que já os robôs, né? Elon Musk, né? É tanta coisa. Já tem a namorada, que é robô. E na China, já foram construídos, foram muitos robôs, né? Teve até o congresso deles. Então, olha o avanço, né? Da tecnologia. E muitas coisas estão se cumprindo, né? Os sinais. O mar, a gente vê que não há vida no mar morto. Hoje, já tem peixe. Então, é a maior evidência que Jesus está voltando por isso. Jamile, o inimigo está trabalhando, colocando crente contra crente. Pessoas contra pessoa. Como que você vai lutar contra os próprios soldados de Cristo? E as pessoas não estão percebendo. Mas é que o amor está se esfriando. Há uma competição. Competividade, quem prega mais, quem louva melhor, quem tem mais oportunidades. E a Bíblia diz, né, Jamile, que nós temos que considerar nosso irmão melhor que nós. E também faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Mas o que está acontecendo mesmo que o amor de muito já se esfriou. E se faltar o amor, diz lá, né? Porque a igreja de Coríntios era a igreja que tinha todos os dons. Mas faltava o quê? Tinha, mas não exercia o amor. Então, por isso que Paulo escreve a igreja. Tudo vai passar os dons. Tudo vai passar. Mas o amor permanece. Porque Jesus é amor. E você que está nos assistindo, que fala, ninguém me ama. Eu sou rejeitada, como eu também achava que era rejeitada. O Senhor Jesus já provou seu amor na cruz. Glória a Deus. Você daria seu filho? Nossa, é difícil. Para morrer ninguém. Mas o nosso Deus. Só Deus. Nosso Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Então, o Senhor nos amou primeiro. E se você sentir esse amor, deixar, né? Abrir seu coração para esse amor que é Jesus entrar, vai passar tudo. Porque eu falo que o Espírito Santo, Ele domina o nosso ser. Que Ele tirou totalmente de mim. E que eu era revoltada com a minha mãe. E Jamília, eu tinha a fazer a fila de pessoas para a oração. Pelos dons. E o Senhor usou uma irmã e falou assim, não coloca a mão na cabeça de ninguém, tá? E eu pensei, nossa, não estou em pecado. Daí ela falou assim, porque você tem uma mágoa no seu coração. E aí eu lembrei que a mágoa era dos meus pais. Minha mãe é viva. Hoje é uma bênção na minha vida. Eu amo demais, né? E eu louvo a Deus. Você que precisa pedir perdão. Não espere. Quem libera perdão, quem sara, somos nós. Porque é nós que somos doentes quem não libera perdão. O perdão liberta. O perdão traz paz. E eu fui na minha mãe e eu falei, mãe, tudo que acontecia na minha vida, eu culpava vocês. Mas eu mesmo, que era a pessoa errada. Porque eu estava fora da vontade de Deus, da palavra. E eu era rebelde. E eu quero o tipo de perdão, mãe. Eu quero o tipo de perdão, pai. E quando eu pedi perdão para o meu pai, para a minha mãe, eles falaram, filha, não faz isso. Nós que queríamos o tipo de perdão. É que nós não tínhamos condição na época. Você era doente. E olha só, nunca nós quisemos jogar você no rio. Você era doente. O médico não descobria. Você nasceu de sete meses. Naquela época, não tinha recursos. E você não tinha pele. Você era totalmente sem pele. A pele só era no pescoço e no rosto. E você, dia e noite, chorava. Então, a sua tia tinha condição, porque ela tinha um mercado. E aí você acostumou. Ela disse que você não chorava com ela, que você não dava trabalho. E depois meus pais tiveram condição financeira. Mas, na época, quem tinha condição era o meu avô. E eles não davam nada. Você saía que não tinha nada. O que você trabalhava era para os seus pais. Sim. Então, eu liberei perdão. E aí começou o meu ministério. Aí eu fui para a Assembleia de Deus. E aí tudo começou. E como é bom liberar o perdão. Fui de aconiza. Olha aí. E fui pregar as nações também. Que bênção. Fui missionária do pastor. Fui congreguei no pastor José Domingues Bittencourt, irmã da Helena. E fui a missão fora do... Fui para Portugal. Fui para a Europa. Sim. Eu fui a primeira a sair do nosso Brasil. As nações. Depois que o Rony foi. E preguei também muito aqui. E eu falava assim, Jamile, acho que a gente já vai terminar, né? Já, já vai. Já vai terminar. Então, aí eu falei assim, então eu vou pregar só nas igrejas que pode ir em loira e tudo. Minha esposa falou assim, amor, você está agendada no chá de mulheres? Na igreja, eu acho que é uma igreja da Bispa Sônia. É uma das igrejas dela. Vai bem bonita. E o Espírito Santo falava, não faz maquiagem. E ele, faz uma maquiagem forte, não sei o quê. Quando eu chego lá, era a Assembleia de Deus de São Bernardo. É uma igreja bastante rígida. Sim, muito. Você conhece? Conheço. Meu Deus, eu não sabia se eu tirava o colarzinho, se eu tirava o brinco, se eu tirava a maquiagem. E as irmãs, a irmã falou assim, as irmãs tudo cochichando, uma no ouvido da outra e brava com a moça que geralmente é as regentes, ou a irmã do circo de oração, que marca a pregadora, né? E aí ela cochichando no ouvido da irmã. E o Espírito Santo me revelou que as irmãs estavam pensando, quem é essa dirigente do circo de oração que traz essa loira aí? Essa daí tem o espírito de Jezabel. Ei, Jesus. E vai trazer palavra para nós? E eu fui com a Patrícia, que ela também louva na nossa igreja. E Deus também deu uma palavra para ela. Vocês estão olhando para mim, estão me achando novinha? Ela era bem novinha, mas eu fui curada de um nódulo. O Senhor me curou, eu tinha nódulo, e o Senhor Jesus me curou. Daí elas começaram a falar, glória, aleluia. E quando eu fui para pregar, o Senhor me deu uma estratégia. Fala quantos anos você tem, né? Fala que você é da Assembleia de Deus do Pastor Bittencourt, esposa do Pastor Rony. E fala, eu falei, olha, eu tenho três filhos, falei, a idade deles é ela já. Dá uma olhada. Não é Botox, não é liposcultura, mas é Gênesis 18, 14. Haveria alguma coisa impossível para Deus, se Deus renovou Sara, se Deus renovou Abraão. Dá um close aqui, ó. Deus renovou a minha vida. E hoje Deus tem renovo para a sua vida. Deus tem vitalidade. Deus tem saúde. Aí elas começaram a glorificar, exaltar o nome do Senhor. E foi uma bênção. E o Espírito Santo falou, é você que faz a sua agenda ou eu? Você vai aonde eu te enviar. E aí começou a obra. O Senhor sempre me manda. Aí eu falei, e por que o Senhor só me manda em congresso? Eu quero pregar em culto, de quarta em culto. O Senhor falou, porque no congresso você tem que estudar, porque eles te dão temas. E eu quero que você me conheça cada vez mais. Então, olha, se você quer ter intimidade com Deus, é oração. Se você quer ser alimentado, que hoje, Jamila, não sei se você ouve, mas eu creio que você ouve. Estou fraco, estou fraco. Não quero ir mais na igreja. Estou sem força. Estou sem alimento. Quer força? Bíblia. Quer intimidade? Oração. Quer matar a carne? Jejum. Isso. Isso mesmo. Esther. Esther. Deus tinha uma grande obra na vida dela. Então. Radassa ainda. Que história linda, né? Então. Meu Deus. E o que ela entrou? Foi. Jejum. Oração e ainda pediu ao povo que orasse por ela. Fizesse jejum ali por ela. E quem não era crente, que eram suas servas lá, jejuou também. O povo jejuou. Uma mulher de oração e uma mulher de jejum faz a diferença. Então, vamos profetizar para as mulheres? Glória a Deus. É bom. Eu quero profetizar. Mulheres de oração. Mulheres de jejum, né? Sim. Mulheres que amam a palavra de Deus. Que vivem a palavra de Deus. Sim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E só para explicar um pouquinho. A gente não estamos falando mal de religiões. A história da pastora é o que ela viveu. Não se ofenda, pastora. Sim. Mas é o que aconteceu na vida dela. É a história dela. Amém? Amamos. Glória a Deus. Nós amamos o católico. Nós amamos... Respeitamos. E respeitamos. Cada um. Porque Jesus ama a todos. Aliás, Jesus não tem nada com religião, né? Hipócritas e fariseus. Vocês são religiosos, né? Porque é a religião que mata, né? Porque a pessoa, ela estimula um padrão, né? Sim. E quer que todo mundo seja igual. E o Espírito Santo, ele quer... Eu respeito muito. Se Deus fala para aquela irmã, não corta o cabelo? Eu respeito muito. Deus falou o Espírito Santo. E cada um, o Espírito Santo fala, né? Diferente com cada um. Então, o Espírito Santo trata cada um de uma forma. Isso. Seu íntimo com Deus ali. E cada um é cada um. Jamile. Respeita. Não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. Isso. Né? Glória a Deus. E vamos... Está encerrando. Ai, que dó. Tão gostoso, né? Mas podemos marcar outra aí. Vamos falar de pregação. Glória a Deus. Contar os milagres. Isso. Né? Que tem muitos milagres. É. É, Jamile. Depois, na próxima, eu quero contar. Vamos deixar com gostinho. Quero mais. Deus me levou para Portugal para ressuscitar um pastor. Glória a Deus. Literalmente, ele morreu. Ele veio na Assembleia de Deus e contou. Deus me levou para lá. Deus me, pela misericórdia, me usou para uma pessoa cega, mais de 18 anos. E Deus me usou para falar que ele voltaria a enxergar. E ele liga na minha casa, dizendo que o Senhor falou para ele pregar cego mesmo. Que quem era cego, eram aqueles que iam ouvi-los. Jesus. Porque ele era só uma deficiência. Sim. Mas cegos espirituais, a igreja estava assim. Então, Deus me usou e ele falou que ele acorda de manhã e vê a cor do seu quarto. Olha. Que bênção, meu Deus. Que lindo. Então, você vai voltar. Porque, pela misericórdia, Deus deu o dom da cura, o dom da revelação. Que não é meu, é dele. Sim. E dons não significa, ai, você é mais espiritual, porque tem dons. O Senhor vai falar aquele dia. Muitos vão falar, mas Senhor, eu preguei. Eu profetizei, eu fiz isso. E vai falar, apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. Porque o dom tem que saber usar, porque é dele. Nós somos instrumento dele. Somos só instrumento dele. Glória a Deus. E, posso chamar Ludinha, né? Pode chamar Ludinha, família. Você, a irmã pastora, pode fazer oração para quem está assistindo, receber essa oração poderosa, em nome de Jesus, amém? Vamos orar também. Glória a Deus. Aqui, né? Aqui, gente. Podcast, né? Isso. Para todos. Como que chama agora que chegou o nosso... É o Gustavo. O Gustavo, né? Que agora sumiu, né? Isso, está aqui filmando. Então, para você também, Jamile, né? Amém. Vamos estar orando para cada um que está assistindo. Glória a Deus. Que vai nos assistir, né? Sim, também. Né? Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos, Senhor, porque já foi falado aqui no testemunho. Tiago 5,16. A oração da fé. Oração da fé. Ela move cura. E ela move, Senhor, também, Senhor. Profissão de fé. Glória a Deus. A pessoa, Senhor. Ela vai, Senhor, falar do seu pecado. Porque ela vai, Senhor, denunciar o mal. Essa é a oração da fé, Senhor. Sim, Jesus. Confissão de pecados. E eu já quero orar, Senhor, em cima da Tua Palavra. Glória a Deus. Que pessoas vão confessar o Senhor Jesus como Salvador. E que pessoas que o Espírito Santo me rebela. Que são possessas, Senhor, pelo maligno, Senhor. Glória a Deus. Por obra maligna que pisou em lugares que não onde o Senhor não estava. Serão libertos em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai agora. Doença. Em nome de Jesus. Sai agora. Porque a Bíblia diz, o Senhor diz em Isaías. Que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras fomos sarados, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqueles que estão na casa do Senhor. Sejam agora, Senhor, tocados pelo Teu Espírito Santo. Sejam renovados. Sejam fortalecidos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu oro, Senhor. Porque como foi falado aqui hoje, Senhor. Não há placas de igreja, Senhor. O Senhor Jesus vê uma só igreja. E o Senhor está voltando. Buscar uma igreja lavada, remida. Lavada, remida. Aleluia, Jesus. Ele é uma docomdeira, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aleluia. E que o crente podcaste. Senhor seja, Senhor Deus. Oh, Pai. Um lugar de bênção. Sim, Jesus. Onde vidas serão salvas. Onde vidas serão, Senhor, alcançadas. Sim, Pai. E todo mal, Senhor. Nós expulsamos. Que saia pelo poder do nome de Jesus. E, Senhor, eu quero profetizar a bênção do Senhor. Glória a Deus. Para quem está assistindo, Senhor. E quem vai assistir, porque vai continuar anos e anos, eu creio, Senhor, assistindo, Pai. Sim, Jesus. Em nome de Jesus. Que vida, Senhor. Serão tocadas pelo Teu Espírito Santo. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo continua fazendo a obra poderosa do Senhor Jesus na terra. Em nome de Jesus. A obra de maravilha, sinais, prodígios, vão acontecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Coração gostosa. Boa, maravilhosa. Aleluia. Glória a Deus. E vamos encerrar esse testemunho. Glória a Deus, que foi uma bênção. Amém. Deus te abençoe. Amém. É um prazer. Fico feliz pela sua presença aqui. De ter vindo até aqui, né? Foi longe. Demorou um pouquinho. Sem que teve até o impedimento para chegar. Então, atrasou um pouco. É a missionária Adriana que estava dirigindo. Isso. E eu quero agradecer também as nossas ovelhas, meus pastores da Igreja Assembleia de Deus Resgatados. Que também foram. Sim, sim. Amém. Amém. Por vocês. Glória a Deus. Todos os pastores, pastores, né? E o presbítero Robson. Rafael também. Rafael, que é gente boa, né? Isso. Todos os diáconos de aconiza. Nós fizemos 12 anos de resgatados. E são bênçãos. Nós temos Débora Zimbaraque, que é onde vocês viram. Glória a Deus. Você que eu te orar. Sim. Bênção. Eu quero agradecer a vida do meu esposo, que é uma bênção na minha vida. Que ele intercede por mim, ora por mim. E eu também sou uma bênção. Eu quero dizer que hoje, Jamília, eu sou muito feliz. Amém. Glória a Deus. Porque Jesus entrou. Sim. Está comigo. E eu sou muito feliz. E eu sou uma mulher realizada. Glória a Deus. E hoje eu penso diferente. Deus me deu dois pais. E Deus me deu duas mães. E deu filhos maravilhosos, noras, netos, bisnetos. Glória a Deus. E eu sou saudável. Sim. Linda. Obrigada. Oh, meu Deus. 66 não parece, né? Não parece. Botox do céu. É. Eu quero também. Amém. Quando eu chegar nessa idade, eu quero esse botox também. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Deus é fiel. E continue sendo esse instrumento maravilhoso que você é hoje. Levando a palavra do Senhor, a verdade, para muitas pessoas. Se você tem alcançado vidas e almas para o reino de Deus. Continue assim. Amém. Amém. Glória a Deus. E abençoe seu esposo, sua família, a sua casa. Amém. E eu espero você, né? Para a gente contar mais dos milagres e das maravilhas que Deus fez. O poder da palavra. Isso. Glória a Deus. E a sua saudade. Amém. Amém. E que Deus te abençoe. Muito obrigada. Você ficou até aí assistindo esse texto é muito maravilhoso. E eu espero que tenha tocado no teu coração. E Deus, que o Senhor falou contigo. Eu tenho certeza que Ele tocou no teu coração. Amém. E eu espero você até o próximo episódio do Crente Podcast. Amém. Até lá. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto